Não acredito que tu tá chegando agora Aí eu falei assim, oxi, eu não, tá doido Chegar agora Vim aqui só tomou uma água aqui na cozinha Aí de bota, com as botas no pé Minha mãe Só fez assim só Meu, do jeito que eu cheguei Eu caí na cama, cara Só acordei 6 horas da tarde Mas aquele dia, se eu pudesse voltar Aquele dia eu voltava, cara Que dia da hora, cara E era pra ter ido uns colegas meus comigo E os cara não quis ir, meu E era uma festa que... Filha da puta Ah, morri Puta, eu também Meu, mas tinha tanta menina nessa festa Que eu falei, nossa, cara Onde é que eu tô, velho Tipo assim, a menina convidou A maioria dos amigos dela Só que ninguém foi, cara E aí só foi mais mulher, meu Só mais mulher E aí, tipo, tinha 4, 5 caras Pra umas 30 meninas Você já pensou? E todo mundo doido Tomando bebida até umas horas Morre não, morre não Todo caramba Virou uma maravilha Foi Foi a única que eu fui também Na minha vida Eu nunca tinha ido numa festa assim E eu fiquei doido, cara Nossa, quando eu cheguei em casa No outro dia Todo cheio de batom Todo cheio de coisa De eu falei, nossa Vocês reviveram ele E ele tá lá parado Que delícia Ah, deixa Vamos pro lobby Ah, então vamos pro lobby em que hora Sei pro todo Será que não tem futuro Não, mas tá tudo Desfocado já O time aqui Nós ganha, nós ganha É Essas partidas aí Que tá certo Que vocês me levantassem A probabilidade era melhor Você tá caído? Já morri, já, cara Ainda falei O Benício tá do meu lado lá Morto também Ganhei a picareta aqui já Por que que eu não ganho nada? Eu devia Eu fiz amizade com vocês Tem pouco tempo Eita, vai ter que ir atirando Ai Não Olha o cara aí Na verdade Eu tenho que jogar Na verdade Eu tenho que jogar Com o Diego SP O Danilo SP Sei lá O outro O Danilo Vai me fazer a missão Do amigo Caramba Os lobos aqui Estão me machacrando Ai Caramba Eu vou morrer pros lobos Tá o Rafael ali Eu vou morrer pros lobos Tá logo Tá dando dano Cá Tá vivendo Ela tá vivendo mondando Eita A arma aqui, mano Ah, quem ta ai? É o Joey! Nossa, crava podre O Joey tá terminando duas vezes Tem aquelas armas ali cara, que tem armas demais Eu vou lá antes de vocês, eu vou lá antes de vocês Pera ai, só que eu vou uma arma aqui Minhas armas aqui Ah, nem peguei nada hein, peguei agora, só Ok, revivendo lá também hein Nós tá bem, nós tá bem, agora nós tá bem Agora nós tá bem E você querendo voltar pro lobby? Ah, porque eu achei que tinha mais cara Quando o Diego caiu, eu falei, ferrou Eu preciso pegar um... uns pinheiros Cadê vocês? Vocês tão longe, Danilo? Tá aqui, tá aqui, tá aqui Vou jogar um danão não hein, pra nós Poxa, tá a porra, pra parar o... Eu hein O Paco voou longe mano Que bosta hein Valeu Bucones O que que é isso roxo aqui? É um revólver mano, não quero revólver não Susto Foi vocês? Achei que tinha um cara aqui já querendo me matar já Vamos Vamos, vai tá perto Mês que vem eu tô de Hulk Jogar todo dia de Hulk Mês que vem não, acho que... A próxima temporada É, a próxima temporada Próxima temporada Sai, próxima temporada vai ter toda a Marvel de novo, cê vai ver Oito skins da Marvel Homem-aranha. Homem-aranha do Marius Morales Alope... Abismargel, Abismargel, será? Nao nuggets é... Máquina de guerra, tem que ter ele com o Teorumu de ferro né O Hulk vai ser o melhor Dá pra fazer tranquilo, tem esse aqui do Thanos, o Thanos é tipo do tamanho dele Caraca, que muito louco Tem cara comigo aqui O cara não me viu, ó Oi Coroinha pro pai, obrigado Ô Benício, calma Benício Como que ele caiu? Ô, vou matar esse time, vou matar esse time dele aqui que esse cara tá tudo de coroa aí É, tá tudo de coroa, só matar Foge aí meu filho, foge Ih, soltou a coroa Soltou, pô Soltou? Soltou Alguém pegou Não Pegou, brilhou aqui pra minha coroa O que você tá vendo? Ah, lá, 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 safado, lá Fida da mãe, tem que se acertar eu, né? E o cartão Ó, tá vindo de, 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 de aviãozinho aí Deixa ele vir, pra ele ver que ele é besta Eu tô desfocado aqui, vai ficar aqui então Deixa ele vir aqui pra ele tomar o remédio dele Ficou do mal Ixi, o cara derrubou o Benício, mano Putz Olha lá, ó Vou, vou pegar o cartão dele primeiro Agora ele vai vir pra cá Vou vingar a morte do Benício Aí, ó, o vagabundo ali Eu vou aí ou eu não vou? Vambora Não, não O gás tá Tá de boa Ah, o cara veio aqui e me matou, mano Com dois tiros, mano O cara enganou vocês, hein, mano Pelo amor de Deus, mano Agora nós vai aí, amigão Ah, ele tá com a teia, nem adianta Não, mano, vai Ah, tá no gás Vamos ter que pegar gás Errou Nossa, tem uns caras aqui de arpéu Aí, ó, vamos lá na van É, agora já era Vamos tá com uma pistolinha Pô, mas mentira, mano Tá com 250 O cara me deu dois tiros de 12, mano Ah, cê não dá pra entender, cara Dois tiros, mano Venha, Shane Long Caramba Caramba, ainda falta 26 ainda O cara de tentar Escudinho Opa, tá bom Tá atirando já aí, ó Venha, Shane Long Quando aquele Shane Long veio a primeira vez, sério, louco, quase fiquei doido Nossa, aquele dragão, cara Vai vir aí, vai vir aí Parece uma cor de outro mundo, hein, cara Vai ser uma azul delta, é, então Muito louco Vai, daí ele tava confirmado também Nossa, tem cara revisando Olha o cara Mano, ó como que o bagulho tá longe e avisa, né, mano Eu tinha que achar um pinheiro grande Não, mas tudo bem, você dá uma chance, mas, meu, isso aí avisa muito longe, cara No... No Call of Duty é no Gulab Você luta com outro cara Olha os caras ali, ó Olha onde tá vendo os caras Entrou tudo aqui dentro dessa casa, aqui, ó Ali, ó 51 34 Tá atrás da van de reviver É, mas eu matei Nossa, tô sem bala, cara Nossa, coroa Peguei a coroa dele Aí sim Dança Já era Meu, o cara tá que nem um trouxa aqui, ó Nossa Lobo do cacete Ah, meu, o cara aqui, ó Bugado Ah, ele vai morrer Sua pedido é uma ordem Eu tava sem bala Ah, o bagulho me jogou longe Não Não Ah, escuta aqui, ó Ah, escuta aqui, ó Junta aqui, junta aqui Meu, vou pegar esse bagulho de ferro velho Isso aqui é uma guia Esse bagulho de ferro velho adianta pra mim Ó, Diego, tem que tomar cuidado Que o cara pode vir daqui Tem máquina aqui? Não tem, né? Os caras não revive não, né? Os caras não revive aqui não, né? Olha os caras atirando ali, ó Como que sobe? Como que você subiu? Fica até aqui embaixo, ó Isso, tem cara vindo aqui Tem cara vindo aqui, ó Não tô vendo esses caras, mano Tem um aqui na escada, ó Me matou Tem mais um É o que me matou aqui na escada Tá na escada lá de fora Ali, ali, ó Eu tava dentro da escada lá de fora Ele tá ruim, viu? Deu muito tiro nele É, essa menininha aí de rosa aí, ó Tá muito ruim, mano Olha ele, vai coçar Tô pedindo a ordem Ih, então não é o último, não Tem mais? Aqui, aqui, tá comigo Ai, Diego, que Diego? Diego tá brincando de pula pula Ah, ele finalizou, mano Puta, velho, com a coroa Correu pro mato, correu pro mato Tá bem? Isso aí? Aí, ó Ele é ruim Ele é ruim, ele é ruim Aê, Diego Nossa, que cara ruim, Diego Aí, ó Caramba, perdi minha coroa Aí sim Não, eu falei que o cara é ruim Eu falei que nós ia ganhar essa partida, hein? E aí Não, eu falei que o cara é ruim Não, eu falei que o cara é ruim